Arasatuba tem vagas para costureira, eletricista, pedreiro, pizzaiolo e repositor. O interessado pode acessar mais informações em arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para operador de caldeira, mecânico, motorista, repositor e estoquista. Para se cadastrar a uma dessas vagas, o interessado tem que acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Já em Rio Preto tem vagas para carpinteiro, camareira, cuidador infantil, eletricista e marceneiro. O interessado pode acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Existem outras vagas disponíveis em nosso portal, revendedor em Areranha, representante comercial em Aspásia e Auriflama e vendedor em Havaiandava. Então acesse agora mesmo sbtinterior.com barra empregos.